Devidos que palavras não podem explicar Ele levantou as minhas intercessões Quando eu dobro os meus joelhos Em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a ti confesso Que não dá pra viver O que você sentiu a presença No meu ser Sou eterno dependente Seu mandão carente Estou de novo aqui E quero ter o poder Toda a igreja agora Em nome de Jesus Mãe, linda bem Pra te servir, Jesus Eu tenho aqui chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é quem reinar O que me derrar Perdoarei Porque às vezes não consigo nem falar Só te levar A igreja só E eu tenho em olhar Como se dá o que tu está Neste lugar Aleluia Aleluia Nós teremos que estar neste lugar Senhor E assim tu continuará Te fazendo presente No meio do teu corpo Porque és-nos aqui Senhor Para te ouvir Nem que seja em meio às lágrimas Mas tu tens nos ouvido E tu tens nos lágrimas Sustentado com o teu mandar O céu Hoje é canto E te honra Obrigada Obrigada Jesus Oh Jesus A ti O peço Que não dá pra viver Sem sentir Sem sentir a tua presença O meu Deus Sou eterno Defendente Ser irmão tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder Ainda que Pra te servir Jesus Eu quero te chorar Se te chorar Se te chorar Porque comigo Eres para Mas Só que consigo É meu Deus E minha irmã Eu quero te chorar Eu quero te chorar Porque as vezes Não consigo Me aí Nunca vai Como as lágrimas, meus olhos, veem o olhar Como um sinal que tu estás neste lugar Mãe, pra quê? Pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar Te servirei, porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que o lágrimas Tenho o poder, porque às vezes não consigo enrolar Como as lágrimas, meus olhos, veem o olhar Como um sinal que tu estás neste lugar Neste lugar Oh, o poder é bem melhor do que o lágrimas O poder é bem melhor do que o lágrimas